Ah, esse sim é um ponto que você não pode mentir, que muda a cada dia. Tipo assim, o Leonardo DiCaprio... Não, ele já passou. Enviu, entendeu? E era até ontem. Agora eu vou chutar quem? Pedro Pascoal. Ele é muito velho, assim. O Leonardo DiCaprio é novinho, então, né? Eu tô com vergonha, porque ele é nacional. Ah, Julia, desculpa. Eu li e tipo assim... Ah, não, para, 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 cara. Isso é muito... Isso aqui é assim, ó. Gente, desculpa, ela falou que os... Os são velhos, né? Ela falou, Gabriel Leone. Quantos anos é... Nossa, novinho. Bem mais novinho. Como é que é o normal? Tira assim, um notch, né? Qualquer coisa assim. Ele é gay. Ele pode ser seu crush.